Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Hoje eu vou ensinar a como desenhar passo a passo o personagem Naraku do anime Inuyasha, certinho? Lembrando que este vídeo vai estar na playlist de desenhos chamada Fácil de Desenhar e eu vou deixar um cardzinho aqui em cima. Vamos lá então pessoal, primeiro passo aqui, círculo bem grande pra gente fazer o início da base da cabeça dele, tá? Círculo extremamente grande mesmo, tá? Ó, circuluzão aqui, certo? Feito o círculo inicial aí, tá? Pode ver que é um círculo mesmo, não chega a ser nem círculo oval, né? A gente faz uma linha nesta região aqui, ó, pra já poder dividir aqui, né? Tanto o lado esquerdo quanto o lado direito, ok? Continuando com uma linha nesse lado, na parte de cima, na verdade, pra fazer a divisória na primeira parte dos olhos e também na parte de baixo para a segunda parte dos olhos. Como ele tem os olhos bem puxadinhos, tá? Não precisa ser muito longo, né? Nem muito grande essa partezinha aqui da região dos olhos. Vou colocar um círculozinho oval, bem na lateral mesmo aqui, ó, pra fazer primeiro o olho, tá? E um círculo nesse lado de cá também, oval de novo, tá? Então temos mais ou menos aqui já o tamanho, né, e a altura aí dos olhos dele. Essa altura, na verdade, ficou um pouquinho mais baixa. Eu vou fazer um pouquinho mais pra cima aqui, ó, nessa região de cima aqui do olho dele, certo? Feito isso, então, nessa base de baixo aqui a gente pode até colocar já uma pequena marcação aqui, mais ou menos, ó, pra já fazer a base do nariz, tá? Aqui é bem simples, a gente vai puxar uma linhazinha pro lado de cá, ó, mais ou menos desse tamanho, tá? A gente faz esse cortezinho aqui como se fosse um V, ó, aqui pra baixo. E dá pra colocar mais uma linha aqui também, ó. Assim a gente tem a primeira parte do nariz aí do personagem Narako. Opa, desculpa. Assim a gente tem aí a primeira parte do nariz do nosso personagem Narako, beleza? Feito isso, então, eu vou fazer a camada do primeiro olho aqui. Eu vou colocar nessa linha aqui, ó, na parte do círculo inicial, uma pequena linha pra esse lado. Vou fazer uma segunda linha acima aqui também, ó. Pode ver que ela começa um pouco mais baixa e vai subindo, tá? Pouca coisa, mas vai subindo um pouquinho. Linha aqui pra baixo agora, vem trazendo essa linha pra cá, a gente faz um pequeno cortezinho aqui, ó, que vai ser a base do cílio dele, tá? Então a gente vai descer essa base até aqui assim, ok? E aqui a gente vai continuar deixando a linha um pouco mais grossa, tá? Mais ou menos desse jeito, ó. Beleza. Nessa parte de cá, agora a gente vai continuando a linha aqui, pra gente poder finalizar a partezinha da base de cima aqui, né? Dos cílios desse nosso personagem aí. Continuando, então, a gente já pode colocar também aqui em sequência, tá? Uma pequena linha abaixo aqui, ó. Essa é um pouco mais fina, né? Porque é a parte de baixo dos olhos dele, tá? Então não tem aquela partezinha do cílio, né? Que a gente tem no lado, na parte de cima. Depois disso, eu vou colocar uma camada, uma pequena meia lua aqui, mais ou menos, ó. Bem descentralizado mesmo, tá? Ela quase encosta na parte de baixo do olho aqui, mas não chega a encostar, né? Quando eu falo quase encosta, né? É não encostar, certo? Continuando aqui, então, vou fazer mais um outro cílio. Seria uma meia lua também, né? Mais ou menos aqui assim, ó. Pra fazer a base aí da pupila dele, tá? Depois vou estar sombriando essa base. Até vou sombriar um pouco agora, pra vocês terem uma noção de como fica depois, né? O sombreado dos olhos, tá? Geralmente eu gosto de deixar a parte das bordas um pouco mais escura, pra dar aquela sensação de profundidade aí, né? Na parte dos olhos dele, tá? Tanto nos olhos dele, quanto nos olhos de qualquer um dos personagens também aí de anime, né? Eu gosto de deixar essa base aí mais profunda aqui, né? Essa partezinha dos olhos, tá? Beleza. Deixa eu deixar um pouquinho mais grossa aqui a parte do cílio também. Ó, e a pontinha um pouquinho pra fora. Certo? Primeiro o olho pronto, a gente tem que completar agora a base da pálpebra do olho dele. A gente vai colocar uma camada aqui. E logo em sequência uma camada pra esse lado de cá, acompanhando aqui a mesma altura, tá? Dos olhos, ó. Então a gente faz um cortezinho até mais ou menos aqui assim. Beleza? Parte da pálpebra pra ponta. Então a gente vai colocar uma linha nessa base de cá. A gente vai começar a dar uma leve subida, tá? Que seria a parte da sobrancelha. Levantou aqui. Ok. E a gente faz um cortezinho pro lado. E é uma sobrancelha bem longa, tá? Fininha também, né? Nessa parte de cá ela é mais fina mesmo, ó. Chegando um pouquinho no final aqui da borda da sobrancelha, ela fica um pouco mais grossa. Então a gente pode trazer ela um pouco mais aberta aqui, ó. Pra gente já poder finalizar essa base, tá? Deixa um pouquinho mais grossinha aqui. E como a sobrancelha dele já é bem preta e escura, né? Então a gente pode já passar o lapizinho aqui e deixar ela já sombreadinha também. Certo? Lembrando, pessoal, que qualquer dúvida, né? É só você comentar aqui embaixo. Então você pode também, né? Ir pausando o vídeo aí. Faz devagarinho aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir, tá bom? Então não esquece. Vai pausando o vídeo aí, certo? Continuando aqui no outro lado dos olhos, então, vamos fazer o mesmo esquema, tá? Faz a base aqui, ó. Da partezinha do cílio dele aqui. Seria essa mesma linha do lado de cá. Vamos trazer a linha mais aberta de novo. Ela vai começar a subir um pouquinho também, tá? Não muito, né? Mas dá uma subidinha aqui. Certo? Vamos fazer já um encaixezinho pro lado de cá, ó. Beleza? E vamos trazer essa camada aqui pra cima. Mais uma camada aqui pra baixo. Pra gente poder já finalizar essa parte dos olhos. É praticamente igual ao outro lado, tá? Continuando, a gente pode fazer também já a base de baixo dos olhos, ó. Pra poder já finalizar essa partezinha aqui do olho, né? A gente tem que colocar agora apenas a base aqui da pupila, né? Do olho do personagem aqui, ó. Tô indo quase aquela meia lua, né? Que quase encosta ali na região do olho. Região final de baixo aqui, né? Vai ficar meio tortinho? Parece que ficou meio tortinho. Mas vamos dar uma arrumada daqui a pouquinho, tá? Mais uma camada aqui. Certo? E aquele sombreadinho que a gente vai fazer depois, tá? Não vamos fazer sombreadas agora, senão vai ficar muito longo o vídeo aí, certo? Continuando a base da pálpebra aqui. A gente faz uma linha nesse lado de cá. A gente vai subindo também, ó. Lembrando, pessoal, vai pausando o vídeo aí. Vai acompanhando, tá? E você consegue. Qualquer dúvida, é só você comentar aqui embaixo, tá? Às vezes eu demoro um pouquinho pra responder vocês, mas sempre que eu posso, eu respondo todo mundo aí, beleza? O importante é que você deixe seu comentário também. Linha no lado de cá pra fechar essa camada aqui da base da sobrancelha, que vai ser nesse lado aqui também, né? Então a gente pode já fechar aqui, ó. Vamos continuar essa linha de baixo aqui. Uma leve subidinha aqui. A gente vai levantar um pouquinho de novo essa base da sobrancelha, ó. Praticamente, vamos fazer no outro lado também, tá? A gente vai só encaixar até aqui assim, ó. Beleza? A partezinha mais fina nesse lado aqui, né? A gente vai subindo ela um pouco mais aqui, ó. Pra deixar a camada um pouco mais grossa aqui no final, né? Igualzinho ao outro lado, certo? Finalizado, então, a base dos olhos dele, né? Lembrando que toda essa partezinha aqui do esboço depois vai ser apagada, tá? Então a gente pode deixar aqui, ó. Faça desse jeito mesmo. Continuando a região agora do rosto dele aqui, eu vou fazer abaixo do nariz, tá? Bem onde você começa o nariz aqui na altura, eu vou puxar uma linha pra esse lado de cá. A gente pode fazer essa pequena curva aqui, ó. É uma linha mais reta, na verdade, né? É aqui assim e aqui, ó. A gente vai colocar uma linha pro lado. Pode ver que é um sorrisinho meio de lado mesmo, tá? A gente vai completar com mais uma linha abaixo aqui também, ó. Que seria a linha do lábio, né? É a linha do lábio, né? Na verdade, seria. Ó. Vamos reforçar essa base do nariz. Certo? Feito isso, então, a gente pode completar agora com a base do queixo, tá? Vamos fazer a base do lado de cá primeiramente, pra fazer a partezinha da descida do maxilar aqui, ó. Seria a base do rosto dele, né? Essa partezinha vai vir até a altura da boca aqui, tá? Chegou na altura da boca aqui, a gente já pode começar a angular ela aqui pra esse lado de cá, ó. E aqui vai vir a ser o maxilar dele, tá? A gente traz a linha bem pra baixo aqui. Chega bem na marcação aqui do meio do rosto, que a gente fez aqui no início, tá? Chegou na marcação do meio do rosto, a gente faz uma leve voltinha aqui. É quase como se fosse um V, né? Essa parte vai subir aqui também. Vamos acompanhar pra esse lado de cá. Certo? Chegando na mesma altura aqui, ó. A gente já pode dar uma leve subidinha. Fazer essa base da mandíbula também, tá? Mais ou menos desse jeito aqui, ó. Certinho? Por enquanto, nessa base do rosto, é isso. Eu vou até aumentar um pouquinho a base da boca, mas bem de leve mesmo, porque eu achei que ficou muito pequena. Vamos fazer agora a parte do cabelo lá em cima, pra gente poder completar depois a base do rosto, tá? Na parte do cabelo aqui, eu vou colocar nessa região da sobrancelha primeiramente aqui, ó. Uma linha lá pra cima, ó. Vamos fazer bem alta, tá? Chegando aqui, a gente faz uma leve curva, ó. Como se fosse um comecinho da parte de cima de um coração, ó. A gente faz duas linhas aqui. Fazer a divisória da parte da franja dele, tá? A gente traz essa linha aqui pra baixo, ó. E ela faz uma leve curva também, tá? Vai sair nesse lado de cada sobrancelha, ó. A gente pode pegar essa camada, deixar um pouquinho mais fina no início aqui, ó. E a gente vai dar uma leve subida, já abrindo um pouquinho essa camada aqui da parte da franja, tá? A gente faz mais uma linha aqui pra baixo do mesmo jeito, ó. Abre um pouquinho. Chegando na parte de baixo aqui, a gente fecha um pouquinho. A gente vai abrindo ela de novo aqui. Certo? Mais uma camada para o lado de cá. E vem trazendo de novo, ó. Essa é um pouquinho menor, tá? Faz a linha aqui pra cima. Vamos fazer mais um encaixe agora pro lado contrário, tá? Essa vai ser um pouquinho maior daquilo do outro lado aqui, né? A gente faz bem fininha a pontinha e vai subindo também, sempre abrindo, tá? Pra dar aquele ar mesmo de fios de cabelo ali, né? A gente faz mais uma linha aqui. Descemos até aqui embaixo. Vamos fazer mais uma camada lá pra cima de novo. Ok? Nesse lado de cá vai ter mais uma ainda aqui, ó. Bem pequena, tá não muito grande agora, né? Subiu novamente. E nessa partezinha de cá, pra poder finalizar essa camada do cabelo, a gente fecha aqui no final da sobrancelha, ó. A gente faz essa curva aqui pro lado de cá, ó. Fez a curva pra esse lado de cá. A gente vai subir essa camada aqui também, tá? Lembrando, pessoal, se você estiver explicando muito rápido pra vocês, tá? Dando isso pro vídeo não ficar tão longo aí, tá bom? Então, dá uma olhadinha aí. Vai pausando o vídeo. Faz devagarinho, sem pressa, tá bom? Vou te explicar aqui o mais rápido possível, né? Mas também com não tanta pressa assim, senão vocês não conseguem aprender também, né? Vamos lá, ó. Camada no lado de cá. A gente faz a camada da partezinha ali. Como se fosse mesmo aquela parte da franjinha do lado do cabelo. A franjinha do lado do cabelo não, né? Franjinha do lado da orelha, ó. É uma camada, é umas ondinhas assim, ó. Primeira ondinha pro lado de cá. E essa ondinha vai continuar aqui também, tá? É como se fosse aquela parte da costeleta, né? Do cabelo dele ali. Só que é uma costeleta bem grande, né? Porque ela tem uma franja ali na costeleta. Ele tem uma franja, né? Na costeleta ali. Então, a gente faz essa linha aqui. E vem subindo essas ondinhas. A gente chega na partezinha final aqui, ó. Que seria nessa parte de cá. Chegando aqui, a gente vai subir essa linha aqui também, ó. Quase como se fosse uma curva. Na verdade, é uma curva, né? Nesse lado aqui. Essa partezinha aqui da mandíbula vai ser completada nesse lado de cá, ó. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui. E abrir um pouquinho mais essa parte do queixo, tá? A gente vai deixar um pouquinho mais aberta aqui, ó. Um pouco mais reta também, né? Certo. E agora nessa parte de cá, ó. Vou fazer o início da orelha, tá? Então, bem aqui em cima, ó. Acima da parte dos olhos. Uma camada nesse lado aqui. A gente vai descer essa meia lua aqui pro lado de cá, ó. Beleza. E aqui a gente faz o primeiro cortezinho da base da orelha. Essa parte de cá, ela tem que finalizar bem nesse cantinho aqui, ó. A gente vai fechar mais ou menos aqui, ó. Essa base da orelha. Certo? Parte dentro da orelha, a gente faz detalhezinhos aqui. Meia lua, primeira meia lua, né? Segunda no lado de cá. Mais outra camada aqui também. A gente vai descendo essa base até aqui embaixo. Continuando aqui a parte da curva, a gente faz essa linha até aqui em cima. Certo? Orelhinha pronta, né? Temos que agora completar, né? Essa base aqui do outro lado do cabelo, do outro lado da franja também, né? Então, vamos lá. E eu vou deixar um pouquinho mais curto e mais fino. Eu acho que eu abusei demais aqui, tá? Então, vou fazer um pouquinho mais fino. Pouca coisa, pessoal, ó. Vou deixar mais ou menos assim. Certo? Acho que agora ficou um pouquinho melhor, né? Feito isso, então, vamos fazer a camada da franja do lado de cá também. O vídeo tá ficando bem longo já. Não adianta, né? Vamos fazer a camada aqui, ó. Só passar um pouquinho pro lado. Mesmo com o que fizemos aqui nesse lado de cá, a gente faz aqui também, tá? Camada nesse lado também. Vamos subir aqui, na verdade, descer, né? Ó, mais fininho. E a gente vai abrindo, tá? Sempre abrindo pro lado de cá, ó. Mais uma camada aqui. Abriu aqui também. Vamos fazer essa camada também de novo aqui. Certo? E vamos fazer agora, pra finalizar, a última partezinha aqui da camada do cabelo dele. Beleza. Aqui a gente pode apagar esse ladinho aqui. Certo? Temos a parte da franja quase finalizada, tá? Então, vou fazer a partezinha aqui. Mesmo lado de cá, que a gente fez a partezinha ali da costeleta, a gente faz aqui também, ó. Camada aqui. A gente faz aquelas mechas, né? Então, a primeira mecha é pro lado de cá. Mexinha aqui. Mais uma mecha aqui pra baixo também. Certo? Mecha do cabelo pronta. A gente tem que fazer agora o detalhezinho aqui do lado do cabelo também, ó. Camada aqui no lado de cá. A gente sobe essa base da franja, tá? Mais uma camada pra esse lado também. Lembrando, pessoal, vai pausando o vídeo aí, tá? Qualquer dúvida, comentem, beleza? De verdade mesmo. Mais uma camada aqui. Vamos subir de novo. É uma base bem grande da franja agora aqui, ó. Esse lado de cá. E essa camada vai formar essa base final aqui da parte do cabelo dele, ó. Faz bem aberta aqui. E aqui a gente faz mais uma camada pro ladinho. Nesse lado de cá. E essa ponta vai finalizar aqui a parte que seria a parte final do cabelo dele que vai sair nesse lado de cá, ó. Mais ou menos assim, tá? Eu vou colocar outras camadas aqui também, ó. Certo? E no lado de cá vai ser um pouquinho diferente, tá? O cabelo vai sair mais ou menos aqui por trás da orelha, tá? E faz uma curva, ó. Como se o cabelo tivesse amarrado nesse lado de cá. E aqui mais solto a parte da franja, tá bom? É assim mesmo o desenho, pessoal. Vamos xingar nos comentários depois, tá? Finalizamos aqui a partezinha mais redonda do cabelo. A gente vai nessa parte de cá complementar essa descida do cabelo dele aqui também, ó. Que seria a parte de trás do cabelo. Então vamos fechar aqui assim mais ou menos. Só que antes disso a gente tem que finalizar a partezinha do pescoço aqui, né? Então nesse lado de cá eu vou fazer uma pequena linha aqui. Quase como se fosse uma gola V mesmo, ó. E aqui a gente vai colocar a partezinha da descida do pescoço, tá? Então a gente vai colocar uma pequena linha. Nessa região aqui, ó. Bem nesse ladinho. Tem a partezinha da franja aqui mesmo, tá? Não, não. Da parte da costeleta, né? Aqui a gente vai levar essa curva pro lado, ó. Só por trás do cabelo aqui. A gente vai finalizar aqui, ó. Beleza? Seria a partezinha da gola aqui, né? Aqui seria o detalhezinho da parte do pescoço, tá? E aqui também. A gente vai colocar a mesma basezinha da parte do pescoço aqui também. A parte de baixo. Ok? Continuando aqui então. Tem mais uma parte da camiseta aqui, né? Na verdade, da camiseta não. Da parte do kimono que ele usa, né? E aqui a gente vai completar essa base do kimono também, ó. Fazer uma voltinha aqui. Desceu. A gente vai finalizar essa basezinha do kimono também, certo? Mais uma linha nesse lado de cá, ó. Descemos até aqui assim. E a gente vai finalizar essa partezinha agora mesmo do kimono a gente faz aqui. Vem descendo até chegarmos aqui embaixo. Simples, né? E aqui a mesma coisa. Não vamos mudar muita coisa não. A gente faz a linha aqui. Traz pro ladinho. Chegou aqui, a gente já encurva essa base. Encurvamos a outra linha pro lado de cá pra formar essa base também do kimono aqui, ó. Pra gente poder já finalizar o nosso desenho. Cabelo até aqui assim. Ok? E nesse lado de cá, ó. A gente faz a finalização aqui também da outra parte. Seria a parte de trás do cabelo que a gente fez nesse lado de cá, ó. A gente faz o cabelinho aqui também. Certo? Feito isso, então, o nosso desenho já vai estar praticamente finalizado, tá? Vou usar agora o mesmo lápis que eu usei pra fazer toda essa parte do esboço aqui pra vocês, tá? E eu vou estar sombreando esse desenho aqui, certo? Se você gostou do conteúdo, não esquece de deixar o seu like aqui embaixo, tá? Ele é muito importante, né? Pra que eu possa continuar gravando vídeos assim pra vocês, tá? Não esquece do like de verdade mesmo. Não esquece também de se inscrever no canal e de ativar o sininho aí pra você não perder os próximos vídeos, ok? Lembrando, pessoal, que é aprender a desenhar de um jeito mais fácil e mais simples do que esse. Vou deixar um cardzinho aqui embaixo, não é de cardzinho não, um link, né? De um curso de desenho que eu sempre recomendo pra vocês. É um curso que eu mesmo já adquiri. Tem me ajudado muito aqui no canal e tenho certeza que vai ajudar você também. Dá uma olhadinha que ainda está em promoção, certo? Muito obrigado pelo carinho de sempre e até o próximo vídeo. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri